Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O Ministério da Defesa completou 25 anos e durante a cerimônia comemorativa, o ministro José Múcio Monteiro fez anúncios importantes. A partir de 2025, haverá alistamento militar feminino voluntário, uma iniciativa inédita que destaca a ascensão das mulheres na vida militar. Outra novidade é a transferência do programa Calha Norte para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a partir de janeiro de 2025. O ministro também anunciou a proposta de criação da carreira civil para a defesa, em estudo com o Ministério da Gestão e Inovação. A solenidade contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos comandantes das Forças Armadas. Na ocasião, foram lançados selo, carimbo e moedas comemorativas aos 25 anos da defesa. No norte do país, as Forças Armadas promovem cidadania em comunidades indígenas e ribeirinhas. A ação cívico-social Arciso ocorre em meio à Operação Ágata Amazônia, sob a coordenação do Ministério da Defesa. A ajuda humanitária já distribuiu cerca de 18 mil medicamentos e 5 mil kits odontológicos, além de contabilizar 6 mil procedimentos de saúde. A Operação Ágata Amazônia emprega 1.500 militares, além de integrantes de órgãos e agências governamentais, para o combate a ilícitos transfronteiriços e ambientais. Em São Paulo, 600 militares das Forças Armadas atuaram no combate às queimadas. A ação, coordenada pelo Ministério da Defesa, ocorreu em parceria com o governo estadual e agências governamentais. A Marinha, o Exército e a Força Aérea uniram esforços para conter os focos de incêndio no interior paulista. Cinco helicópteros e uma aeronave KC-390 foram empregados na operação, lançando ao menos 60 mil litros de água sobre as chamas. Além disso, foram utilizados equipamentos de engenharia para aceiros, viaturas de socorro e caminhões cisterna. O Semana Defesa fica por aqui. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa.